Mais uma vez afastando o perigo atlético que vai tendo imensa dificuldade em ficar com a bola, hein Pedro Rara? Exatamente, o Flamengo agora toma conta do jogo e olha o Mengão Alex. Yuri, abertura de jogo no Lázaro, cruzamento rasteiro pro Yuri! Toma a rede! Gol do Flamengo! E Yuri, camisa número 7, na jogada do Mengão pela esquerda, o cruzamento rasteiro, Yuri tava lá pra conferir. 37 minutos no primeiro tempo, Yuri, camisa número 7, placar aberto em Goiânia, zero Atlético Goianiense, um Flamengo, gol do Yuri Pedro Rara. E eu ia falando dessa dificuldade do Atlético, vem buscando camisa número 7, mas vai fazendo uma partida muito boa ali no campo de ataque, na parte ofensiva, principalmente o Yuri, camisa número 7 do Mengão. É isso aí, tá dado o recado então aqui pra galera que havia nos pedido, e o Atlético fez mudanças, o Atlético fez mudanças no jogo, saiu o Carlos Henrique, camisa número 6 para a entrada do Jonathan, com a número 16. Saiu o Diego, número 8, entrando o Índio, número 21, e saiu ainda o Romário, e o Atlético chega, olha o chute, tá na rede! E o Ião Lopes, gol do Atlético! Ião Lopes, camisa número 20, no chute da entrada da grande área, de canhota no cantinho, sem chances pro Matheus Cunha. Ião Lopes, 33 minutos passados no segundo tempo. O Ião Lopes, pra empatar essa partida, o Atlético chegava, mas não conseguia ameaçar o gol defendido pelo Matheus Cunha. Na segunda oportunidade dessa segunda etapa, e olha o Flamengo. E olha o Flamengo com o André, bateu pro gol, tá na rede! Gol do Flamengo! André, camisa número 9, o centroavante, nem deu tempo da galera do Dragão comemorar direito. Lançamento pra ele, saiu na cara do goleiro Breno e não teve perdão. André, é gol do Flamengo, 35 minutos no segundo tempo. O Mengão chegando pra tentar o terceiro, mas a bola fica em cima da marcação. E o gol do Flamengo, a euforia do gol por parte do Atlético, os jogadores perderam um pouco o foco, perderam a atenção, mas o destaque fica por conta da excelente assistência do Lázaro, que passa ali pelo alto do camisa número 10, e o André Matador só colocou no fundo da rede, olha o Flamengo. Vai chegando o Lázaro, a tabela, tá na rede! Gol do Flamengo! Lázaro, camisa número 10, 36 minutos no segundo tempo. O Mengão faz mais um, amplia o placar em Goiânia. E a torcida pelo Maurício, a Estela tá dizendo, poxa vida, a zaga deu muita bobeira. E a Júlia tá querendo ainda o Marcos Daniel no jogo no Dragão. Olha o Flamengo, Daniel Cabral, faz o toque de calcanhar, o Everton, olha o chute, tá na rede! Gol do Flamengo! O Everton, camisa número 19, marcando o quarto gol do Mengão, 44 minutos no segundo tempo. É goleada em Goiânia, goleada do Antônio Ascioli, um Atlético Goianiense, 4 para o Flamengo. Agora foi a vez de o Everton. Camisa!